Que você faz parte desse louco, você tá aqui a papel fundamental, você tem um instrumento de dez cordas na sua mão e seus dedos Que você possa louvar o Senhor, aprender cantando no telão, que você faça parte dessa festa, porque o Senhor tá sondando aqui, ele tá buscando verdadeiros adoradores Então entrega o teu caminho, entrega a sua vida ao Senhor nesta noite, orgulho Vamos dizer que estamos aqui, entrega a sua vida em ti, Deus Eu estou aqui pra te dizer, tudo que tenho, sou, pertenço a ti Entrega o seu coração Me pego Eu vou te dar Eu fico pra ti Eu fico pra ti Te adorar Abra o mundo de quem você é, eu vou te dar Abra o mundo de quem eu sou E recebo quem tu és Abra o mundo de quem você é, eu vou te dar Eu vou te dar E nos braços vou descansar Em ti vou esperar Eu vou te dar E nos braços vou descansar Sonho, sonho a presença do Senhor. Sonharei, alto e morarei, em ti esperarei, rendido estou. Oh, 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 oh. Teus caminhos são mais altos E teus sonhos pra mim são maiores Em ti vou esperar, vou confiar, em teus braços vou descansar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Teus caminhos são mais altos E teus sonhos pra mim são maiores Em ti vou esperar, vou confiar, em teus braços vou descansar Em ti vou esperar, vou confiar, em teus braços vou descansar Aleluia, aleluia Descansar Descansar Aleluia